Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol aqui, estamos aqui hoje pessoal com mais um episódio da saga Champions League no Nível Lenda E hoje galera vamos aí então pra primeira partida aí das quartas de final, nós vamos enfrentar o time do Barcelona galera Nós já eliminamos aí o Real Madrid nas oitavas de final e agora vamos pra pegar o Barça Será que é possível chegar até a semifinal aqui no Nível Lenda? Vamos lá galera, tá aqui Lenda 10 minutos e vamos com a tática que eu usei, a mesma estratégia aí Que eu usei contra o Real Madrid, deu muito certo, o time jogou muito bem E vamos ver o que dá pra fazer aí né galera, Nível Lenda vocês já sabem como é que é Realmente são coisas que nem Padre Quevedo explica, mas a gente vai tentar aqui fazer uma mitada né pessoal O Matuidi tá mal ó, uma pena isso hein Vou colocar o João Cancelo aqui de volta Na lateral esquerda eu não tenho nenhum cara top assim na marcação pra pôr Na lateral esquerda tem o Felipe Coutinho né Mas vou colocar o Alexandro tá galera, não sou muito fã desse cara na marcação Mas fazer o que né, vou colocar aqui o Barça na zaga Ah Marcão, mas com a Juventus é fácil, é nada meu filho, não é fácil nada Nível Lenda nem perder é fácil velho, você realmente tem que suar muito pra qualquer coisa no Lenda E vamos lá né pessoal, vamos tentar aqui, vou dar meu sangue pra chegar até a semifinal né Queria muito conquistar aqui uma Champions no Lenda E o time da Juventus é um time que eu sempre torci pra Juve né É um time que tá há muito tempo aí perseguindo Essa conquista E essa série aqui, se eu for eliminado aqui contra o Barça Ela continua né, com outros times aí Não sei se continua no nível Lenda tá pessoal Dependendo com o time aí que eu for Realmente no Lenda não tem como muito não Eu já tentei até Tentei Champions League com o Napoli Tentei com o Everton Tentei com o Atlético de Madrid Realmente no Lenda a coisa não vai não galera Tem que ser um time top mesmo Um time aí de primeiro escalão pra ter alguma chance né E vamos lá Aí ó O mosaico ali da torcida do Barcelona Vamos tentar parar o Lionel Messi e companhia O time da Juventus trucidou o Real Madrid nas quartas de final E vamos agora pra treta Tá ali o Messi, o Malcom, o Coutinho, o Vidal Tá o Arthur ali também Ganhou o Arthur, agora tem rosto velho Vamos lá Ganhou o rosto né o Arthur Tinha ali um visual todo pingulinho Mas agora não Agora tá com a cara digitalizado o homem Tem o Carlos, a lenha ali no meio campo Olha é um nome muito bom pra um volante Realmente é um volante que senta a lenha velho Vamos lá Tá aqui o time da Juventus Nossa tática 4-4-2 Com meia esquerda, meia direita Fazendo toda a movimentação no meio campo Vamos ver o que acontece né galera Vai ser uma apelação do caramba né Nós vamos enfrentar simplesmente o time que está na capa do jogo velho Vamos lá cara Começaram a treta Já rola a bola ali o Messi Começa a semi, quartas de final Já tô na semi já Quartas de final da Champions League Sai tocando ali o Coutinho Já tem na marcação individual ali O Alexandro O time da Juventus vai vir forte Uma coisa a Juve tem como vantagem nessa partida Que é a parte da força física né galera O Barcelona vai e volta a temporada E continua com esse mesmo time levinho E baixinho né Olha a pressão na seda de bola Quase já perdeu ali O Douglas Costa Que line Vem no passe por aqui Olha o Juventus chegando Cristiano Ronaldo vendo o passe Nossa senhora Quase que o Mandzukit chega Se esticou todo Olha o Mandzukit Quase quase faz ali o primeiro gol pra Juventus Que line Henrique Can Hum Tentou o toque ali a Juventus Olha o Barcelona Barzagri Tentou chegar nela É muito rápido o time do Barcelona Tocou de lado Tocou de lado Vem no passe Queline na marcação Chega muito louco Olha o Queline Vamos lá Lá vem o Barça Minha nossa senhora O Barcelona ataca por todo lado Recua pro goleiro Isso Sai batendo aí O Cristiano Ronaldo não ganha uma bola por cima Vamos lá Olha o Barcelona chegando Olha o Barça chegando Malcom 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 Vamos lá Zero Puta cara Minha nossa senhora Nem Cristo pra tirar essa bola do pé deles Olha Caramba velho Eu metendo o pé no cara O cara não perde a bola Ah que merda 1x0 pro Barcelona Vamos lá Hein Rican Tenta a jogada Saco viu O time da Juventus tem que tentar fazer gol aqui na casa deles Eu odeio o Alexandre na marcação É muito ruim cara Olha olha a jogada do time ali Vamos lá O time do Barça tá na maldade Quadrado Cancela Toca a bola Manduquite Meu Deus do céu Chegou batendo pra cima ali o lenhador E vamos lá Pianite Toca a bola Lá vem a Juventus Cacetada velho Vamos lá Quadrado ali Perde a bola no meio E vem tocando aqui o time do Barça Olha o toque Pelo lado Messi 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 A defesa do Cesne E vamos que vamos Vem no passo Henrique O time da Juventus Aposta ali na velocidade Quadrado Já roubou a bola Já vai fazendo falta ali o quadrado Só viu bandeira ali Dando a falta O Juizão deu a vantagem Bate pra frente aqui o time do Barcelona Vai tentando liquidar a fatura aqui no primeiro jogo Alexandro no desarme Vem na velocidade do Alexandro Cristiano Ronaldo Vai meu filho Cadê o foguete no topo que você usa contra eu velho O Cristiano Ronaldo não corre Você vai jogar contra ele no Lenda meu amigo Pela madrugada Não perde uma bola cara Jogando com ele né Aí não Tudo dá errado Vem tocando bola ali o time do Barcelona Olha o passe Tem espaço Tem espaço Porra meu Tava impedido o Leandor Toma Chupa rapaz Chupa Vai pra puta que pariu Cara Que isso Quer fazer gol impedido também Olha mas Tava impedido Mas foi muito cagado Aqui o time da Juventus Essa zaga da Juve Tá uma Tá uma manha aqui pro Barcelona Vem tocando aqui o Queline Olha a Juve A Juve tem que buscar o primeiro gol Tem que fazer gol na casa do Barça Gira o jogo Olha o Pianiti Ah Não dá Meu Que que é isso cara Que que é isso né meu Não existe isso né Vamos falar a verdade aqui Realmente Jogador sozinho Ele deixa a bola embora cara Olha o Mandzukit Toca a bola Lá vem o quadrado Tem velocidade ali o quadrado Tocou a bola Olha o toque atrás Velho Empata o jogo Toma velho Vamos lá Eu acho que a galera Quem está vendo o jogo no foninho Ficou surdo agora Empata o jogo O Mandzukit Naquele gol de churrasco Cara Vamos lá 1x0 pra Juventus Quer dizer 1x1 pra Juventus O jogo tá empatado A jogada por aqui O Mandzukit bateu Foi de mamilo Foi de mamilo nela Ali o Sérgio Roberto Empata o jogo a Juve Vamos lá Tem que recuperar a posse de bola Girar o jogo aqui O Juventus Lá vem o time do Barcelona Quadrado Tem que ficar esperto na marcação O Mandzukit se aperta Olha o Cristiano Ronaldo O Juventus cresce no jogo Lá vem o Mandzukit E o Piquet gritou A bola é minha Cara Vamos lá Atropelou bonito Olha o Piquet Ei Piquet Olha Pela corrida que o Piquet deu A Shakira realmente Tá carente Entendedores entenderão Vamos lá Toca a bola Pianite tenta o passo A senhora Juventus O time da Juve recua Fica esperto aqui atrás Aí não dá Né meu Aí não dá O Barcelona Tira um gol Do nada Cara Do nada Faz o gol O time do Barça Olha Vamos ver de novo Que isso Né meu Ah Pelo amor de Deus Né cara Olha o passe Que esse cidadão Deu cara Olha Olha Vejam bem O passe Da criança Né Não existe isso Né cara Olha Olha De costa Cara Nas costas Do meu zagueiro Ah É demais Né Ô Konami Pelo amor de Deus Konami Vamos lá Desinventa Konami Erra o passe De novo Ali O Henrikant Tá péssimo Na partida Uma pena Mas a Juventus Não pode levar Outro gol Em 42 minutos Um placar Simples lá No Juventus Stadium Já garante a vaga Alexandro Vai cruzar Olha Alexandro Quadrado Quase Quase O gol De empate Meteu A cabeça Nela No quadrado Vamos lá Cristiano Ronaldo Até agora Devendo Não fez nada Barzagli Vai tocando a bola E o fim Do primeiro tempo 2x1 Barcelona Dois chutes Dois gols Que miséria Pro nosso goleiro E bora Pro segundo tempo Ah meu Deus Já perdeu a bola Ali o time da Juventus Vidal Barzagli Tá totalmente Fora de posição Ali o Barzagli Dá pra entender Nada Viu cara Vamos lá Vidal Toca a bola Olha o quadrado Tá na marcação Ali do Jordi Alba Malcom Destruiu Com o jogo Até agora Ali o Malcom Olha o Barcelona Chegando Ah E o juiz Deu a falta Deu a falta Ali o juiz Acho que foi O O Alexandro Que maldito Vamo lá galera Vamo lá Dois a um É falta Lá vai o Barcelona Já vou colocar O César Aqui na cara Do gol Nossa senhora Bateu bem Ali Acho que foi o Messi O César pulou Do lado A bola foi do outro Prefere o toque curto Aqui o time do Barcelona Perdeu a bola Pro João Canceli Vamo lá Olha o Juventus Vem pra cima Juve O Barcelona Volta na velocidade Da luz Pelo passe Cristiano Ronaldo Tocou Douglas Costa Não Nossa senhora Não Velho Eu não acredito Nesse lance Olha o que o goleiro Fez Cara Ah O goleiro Spalmou na trave Depois Spalmou pra fora Lances Do nível lenda Vamo lá Que absurdo Vai bater ali O Pianite Olha o Manzukite Dentro da área Henrique Toca a bola Ali atrás Alexandro Douglas Costa Hum Seu acerto Passe Mas é contra-ataque Pro Barcelona Coutinho Olha a Juve Pressiona aqui Na seda de bola Juventus Pianite Vamo lá Vamo lá 56 minutos Deu uma sorte E danada O goleiro O goleiro do Barcelona Cesni Sai tocando a bola Por ali Alexandro Vem na velocidade Pela lateral Ah O Cristiano Ronaldo Impedido Ali no lance Cacete Vamo lá 2x1 Por enquanto Jogaço Aqui no Camp Nou Barzagli Vem em cabeça Tenta a jogada Olha o Cristiano Ronaldo A bola pega na zaga Volta o lance Ali pro Barcelona Olha o Messi Que isso Cara Que isso Velho Que isso Cara Meu Deus do céu Mano Que isso Velho Ah Vai fazer exames Dope Vai tio Ó Loco Mano Tirou de besta Hein mano Que que é isso Cara Que que o Messi Fez Olha isso Barzagli Barzagli Tá procurando Até o ano Que vem Cara Olha Ah Não dá Né meu Pelo amor De Deus Sobra na cara Olha o Mazzukic A bola sobra Quadrado Tocou Tocou atrás Pianite Meu Deus do céu Não vai Uma bola Certo Cara Vamos lá Toca a bola ali o Timi Da Juventus Cristiano Ronaldo Até agora Nada na partida Enfim Que vergonha Hein cara Meu Deus do céu Cristiano Ronaldo Nada na partida Vamos lá Toca a bola Puta que pariu Ele deixa a bola Passar por ele Mano Olha o Barcelona Vai atacando ali Pelos lados O Mazzukic Vai jogando melhor Que o Cristiano Ronaldo Quadrado Tocou Mazzukic Cristiano Ronaldo Armou bonita jogada Vem pra cima Ali o Douglas Costa Voltou Tentou voltar Demorou muito Demora muito Cara E a zagueirada Na velocidade Da luz Desarmou E o Barzagli Tá péssimo No jogo Nem jogo aéreo Ele ganha Olha lá Lá vem de novo O Barcelona É um terror O Barcelona No ataque Ganhou ali a jogada O Alexandro Cristiano Ronaldo Vai cara Vai cara Tentou o passe Ninguém entendeu Porra nenhuma Vamos lá Pianite Olha o Cristiano Ronaldo Driblou bonito Tentou A jogada O Piquet ficou nela Alexandro Cruzamento ali Do Alexandro Tentou o passe De novo Lá vem a Juventus Vai tentando A jogada ali A Juventus Alexandro Cruzamento Mazzukic Não É possível Que que esse goleiro Faz mano Que que é isso Cara Olha a defesa Do goleiro Inacreditável A Juventus Era pra estar Empatado O jogo Cara Vamos lá Bateu ali O Pianite Bateu o Pianite Tentou a jogada 79 minutos A Juventus Tenta Pianite de novo Mais um cruzamento Pelo amor de Deus Pianite Que diabo Você tá fazendo Cara Olha o Messi Chegou atirando Tudo Barzag De falta Chegou com aquele Sangue no olho Ali o Barzag Tomou uma Um drible Desconcertante Ali o Zagueiro Tá aliando E a missão Vai ser quase Impossível Pra Juventus No jogo De volta Vai ser uma missão De doido Eu acho Olha aí E vem o Barcelona Lamentável A partida Da nossa Zaga Não conseguiu Segurar Nada A zaga A zaga Do Juventus E o goleiro Então Pior ainda Vamos lá Mas tem jogo Ainda Toca a bola Ali o Pianite Olha o Cristiano Ronaldo Vem na velocidade Cristiano Ronaldo Falta nele Falta nele Olha o Mato 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 Pega outra bola Ali o goleiro Pelo amor de Deus Que que é isso Cara O goleiro Perfei de tudo Mano Olha o lance Quase que foi gol contra Cara Vamos lá Ai ai Misericórdia 88 minutos Especialidade da casa Jogar melhor E perder o jogo No nível lenda Realmente Olha Mentiroso Esse placar aqui 1x0 Lá vem Lá vem o time deles Lá vem Olha o Keline Tentou o passe Acabou 3x1 Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que falar Galera Sinceramente Ridículo Inacreditável O Mato Fez 3 gols Na partida O goleiro Dos caras Pegou tudo Cara Tudo que se possa Imaginar Fez a defesa Mais impossível O goleiro deles O Ter Stegen E agora Nós vamos No próximo episódio Para o jogo De volta Tentar Um milagre Não sei pessoal Tem que ganhar de 2x0 Juventus Na próxima partida Uma missão Quase impulsiva No nível lenda Eu agradeço A todo mundo Que assistiu Tamo junto Galera Um abração E vida longa Ao Fute Rock Valeu Fui